A essência do ensinamento de Sri Chaitanya é Bhakti, ou amor devocional por Krishna. A palavra deriva de duas raízes do sânscrito. A primeira é Panji, que se refere à separação. Essa derivação mostra a importância do dualismo Vaishnava. Um indivíduo pode apenas servir um deus, que é separado de si mesmo. Geralmente Bhakti é identificada como proveniente da raiz do verbo Bhaji, que significa adorar, ser devoto ou participar de algo. No segundo verso do seu famoso Sutra em Bhakti, Chandilya define Bhakti como exclusivo e intenso apego amoroso ao Senhor. O sábio Vaishnava Narada falou sobre essa definição no seu Narada Bhakti Sutra, onde ele diz Bhakti consiste em oferecer toda ação ao Senhor Supremo e sentir extrema angústia por esquecer-se dele. O primeiro livro do Bhagavatam define Bhakti como Paramadharma, ou a mais elevada e gratificante atribuição da alma. Bhakti é, portanto, essencial no pensamento Vaishnava. O conceito de Bhakti é encontrado nos escritos alvares do sul da Índia, que pertenciam à mais antiga tradição Vaishnava organizada no país, o Sri Vaishnavismo. E é também encontrado no norte, onde é amplamente representado pelos trabalhos de Rupa Goswami, cuja teologia Bhakti Rasa está no cerne do Vaishnavismo Gaudia. Bhakti se tornou proeminente na Índia dos séculos XV e XVI, que testemunhou o seu renascimento. Coincidentemente, durante esse mesmo período, o mundo ocidental experimentava seu próprio renascimento, mas a uma direção oposta. Se o renascimento na Índia enfatizava a devoção a Deus, no ocidente ele era focado em ensinamentos empíricos e progresso material na ciência e tecnologia. Em essência, o materialismo ocidental veio à tona e a espiritualidade ficou em segundo plano. O renascentismo europeu é frequentemente lembrado como sendo um período de crescimento, uma jornada em direção à autossuficiência e autodescoberta. Para caracterizar esse período, o historiador francês Jules Michelet cunhou o termo renascimento. Eram tempos de um novo despertar quando o homem pôde deixar suas preocupações com religiões e superstições e se tornar verdadeiramente progressivo, ao focar na natureza material, no corpo e no mundo ao seu redor. O homem moveu-se em direção à complexidade material, deixando a espiritualidade e o modo de vida simples no passado. O renascimento Bhakti, diferente do ocidente, foi um movimento em direção ao minimalismo e também à essência da verdade espiritual. Ao invés de alcançar novos níveis de complexidade, esse renascimento dizia respeito à dinâmica essencial do impulso religioso. Ele trouxe a resposta para a necessidade interna do homem de intercâmbio devocional com o Criador e para o desejo por amor. Tiveram aqueles, no entanto, que se apegaram à tradição ritualística e resistiram às novas ideias dos formuladores de Bhakti, embora este movimento extraísse suas premissas do mesmo texto que os tradicionalistas usavam. Todavia, a maior parte da Índia sofreu grande influência de Bhakti. Isso deve ter sido porque Bhakti fala de algo fundamental para o homem. e porque o oposto, o movimento em direção ao progresso material, embora vantajoso em alguns aspectos, em última análise, deixa o indivíduo espiritualmente vazio, sem alma. Tchau! 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 Tchau!